Vamos lá pessoal, a festa vai começar! De balinha, quem quiser vai ter pamonha e macranjica bem pintinha Vou pôr meu chapéu de palha, bigode de mentirinha Casamento, caipira, pula, pula e pescaria Começou a quadrilha! Caminho da roça! Olha a cobra! É mentira! Vamos lá pessoal, a festa vai começar! Vai ter fogueira pra esquentar o arraia Lanterna, estrela, bandeirinha e festa até o sol raiar Vai ter sapumba e sanfoneiro pra tocar Mandando som a festa inteira e os caipiras vão dançar E pra comer vai ter bocada milho verde pra soquinha E também muita pipoca e piscina de balinha Quem quiser vai ter pamonha e macranjica bem pintinha Vou pôr meu chapéu de palha, bigode de mentirinha Casamento, caipira, pula, pula e pescaria Começou a quadrilha! Caminho da roça! Olha a cobra! É mentira! Caminho da roça! Caminho da roça!